O que não é o mal da parte do beijo É lá que não te vai viver, não te vai Até onde você vai se levar Você aperta a bração, a mão que vai se der no chão Jovem do céu É lá que não te vai viver, não te vai viver É lá que não te vai viver, não te vai viver É lá que não te vai viver, não te vai viver Ministrado, meu mundo Agora vamos demonstrar, agora vamos demonstrar Tem que ir ao fudinho, tem que ir ao fudinho Tem que ir ao fudinho, tem que ir ao fudinho Fora a mãozinha, seu dedo do mal, na cima E na alma da mão, e na frente, a alma da mão de cada filho E é fecha, na época, na hora, na, 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 é fara, na noite, do mundo, e no meu galera, é fecha. É para, eu vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir, vai O que eu vou pedir, 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 vou F McN's F McN's F McN's